Oi gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai conversar sobre um assunto meio polêmico, na verdade não é polêmico, na verdade é duvidoso, as pessoas têm muita dúvida com relação a materiais de aquarela, tá? Por quê? Porque até muito pouco tempo era muito difícil encontrar aqui no Brasil material de aquarela, mesmo importado a preços acessíveis, né? Hoje em dia, se você fizer aí, se você percorrer, se você olhar, se você procurar, com a internet também, com essa possibilidade de comprar pela internet de outros países, isso já ficou uma coisa mais pro passado, fica uma coisa mais tranquila da gente conseguir material para aquarela, né? Mas por quê? Porque assim, vamos começar assim pelo que não é o nosso assunto, que seriam os materiais, outros tipos de material, por exemplo, pintura óleo, né? A tinta óleo, ela é um pigmento um pouco mais, vamos dizer assim, mais grosseiro, né? Ele não tem um requinte da aquarela, ele não precisa de um preparo todo, tão, tão, tão refinado do pigmento, da matéria-prima, ele pode ser um pigmento um pouco menos sofisticado, né? Aquarela não, aquarela já é uma coisa que, pensa bem, a gente vive num país tropical, você vai pintar sobre papel, né? O papel, ele embolora facilmente, dependendo do conteúdo que tem lá na fórmula da tinta, a coisa do bolor, ela pode ser muito mais rápida, né? Então, todos esses cuidados que às vezes as pessoas não pensam, a questão do sol, né? Da gente viver aqui no trópico e ter muito sol, ser quente, os ambientes, né? Ficarem muito assim, na claridade, na luz do sol, isso tudo para aquarela são pontos questionáveis que fizeram com que ela não, além de toda a história que depois a gente retoma, mas nesse aspecto material, o que que acontece? O valor, até o valor da aquarela, né? Não tô levando em consideração o nome de artista, não tô levando em consideração nada disso, tô levando em consideração ou material, tá? Vamos deixar isso bem claro. Mas pelo fato da gente estar aqui no trópico e a aquarela, entre aspas, ter assim um prazo de vencimento, por quê? Porque ela pega bolor, né? Ou seja, ela acaba se decompondo no decorrer dos anos, decompondo no sentido assim, se depreciando, né? Se vai enchendo de bolor, simples assim, se você não emoldurar direito, se a tinta não for boa, né? Se o papel também não tiver, não sei, não for um papel bom tratado para esse fim, o risco é grande de você encontrar bolor nas suas aquarelas. Então, por essas e por outras, a aquarela não é tão valorizada como uma pintura a óleo, como uma pintura em acrílico, infelizmente, como não tem o mesmo valor de monetário, né? Então, o que que acontece? Com relação ao material, o material de aquarela, ele precisa ser bom se você pretende que aquela pintura, que aquele quadro perdure, né? Por conta desses fatores aí, desses fenômenos químicos que acontecem e que acabam não só depreciando, mas como deteriorando o trabalho em função desses bolores e coisas assim. Eu não sou expert em química, pessoal, me perdoe se eu tô falando em termos leigos, né? Até que se alguém quiser colocar em termos mais técnicos, eu agradeço, mas em síntese dá pra entender e é isso. Então, tem essa questão, né? Da qualidade do material pra que a coisa não fique tão depreciada, mas o foco que eu quero falar hoje com vocês é com relação ao aprendizado. Quando você tá aprendendo a pintar aquarela, quando você tá estudando, quando você tá treinando, né? Então, aí tem vários aspectos que a gente pode abordar. Número um, você não quer colocar recurso ali, você não quer investir muito, você quer primeiro ver, quer experimentar, ver se você gosta, né? Ver se você leva jeito, apesar que eu já falei, se você gosta, se você quer, você pode treinar e você leva jeito sim, né? Não existe essa coisa, porque aquarela, ela é muito... é água, pessoal. A água, ela acomoda. Ela se molda em qualquer parte, de qualquer jeito. É simples assim, né? Então, todo mundo consegue, do seu jeitinho, pintar aquarela. Mas, enfim, a questão do material. Se você não quer, não tá com vontade de... quer experimentar primeiro, então, existem materiais mais em conta no mercado, que são exatamente pra esse fim, né? Pra pessoas que não querem colocar muito dinheiro em cima do seu material. Não quer investir nisso daí de cara, sem antes ter uma certeza se curte ou não fazer a aquarela. Pra isso, existem o quê? Aquarelas tipo pentel, as aquarelas pentel de tubo pra pentel profissional, porque a pentel, que não é profissional, mas vamos chamar assim, porque senão você vai na loja, vai comprar a pentel pra estudante e aí simplesmente não dá. Aí é melhor comprar a guache, porque... Então, o que que acontece? Essa aquarela, ela é legal pra você começar a treinar efeito, tá? Só que o efeito dela não é aquele efeito de uma tinta importada. Por exemplo, ela não tem uma fluidez de uma Windsor e Newton. Ela não tem uma fluidez de uma Seneli? Ela não tem. Nem adianta, porque não tem. Mas, você consegue aprender a dosar água, quantidade de tinta, né? De pigmento que você deve colocar no seu pincel, mistura de cor, que é uma coisa super importante. Então, tem coisas que servem muito bem pra você treinar uma aquarela inferior, como aquarela pentel, tá, pessoal? Eu não quero dizer assim, inferior num sentido assim, depreciativo, porque ela tem uma função e ela cumpre bem essa função, que é o treino, né? Então, me perdoem, não é num sentido depreciativo, mas ela é realmente inferior, isso a gente não pode negar, as aquarelas importadas da Inglaterra, da França, né? Como a Windsor e Newton, como a Senelier, como a Van Gogh, né? A Talens, enfim. Essas aquarelas, elas são as aquarelas top de linha, que as pessoas que querem, já querem começar investindo mais, por favor, essas aí são as recomendadas. Eu tenho um e-book, vocês podem baixar esse e-book. Eu vou deixar aqui também o endereço do e-book, que lá tá todos os materiais detalhados que eu recomendo pra quem quer começar a pintar aquarela, tanto profissionalmente, como por um hobby, ou pra se desestressar, ou qualquer coisa assim, tá? A questão do quanto vou investir no meu material é uma questão do que você pretende com aquilo. Se você vai experimentar, não tenha certeza, vamos dizer assim, Ah, eu tenho 30%, 40% de possibilidade de continuar com isso, me conheço, sei que agora é uma fase, tô com vontade de fazer, depois eu vou esquecer, pôr num canto, ótimo. Então, não compra um material super bom, porque você vai gastar dinheiro à toa. Agora, por um outro lado, se você tem a intenção, tem a postura daquela pessoa que vai treinar, que entende que tudo vai depender não só do material, mas também do seu empenho, que você vai se empenhar, vai se dedicar àquilo, então, pessoal, a melhor coisa a fazer é comprar um material, lógico, dentro das suas possibilidades, né? Aí a gente fala assim, entre uma Cotman, uma Van Gogh, aí depois num grau pra cima, um Insorinilton, um Sennelier. Se você quer começar já com um top de linha, ok. Se você já tem dentro de você essa postura de vou treinar, vou conseguir, compre um material top de linha sim. Uma, ele dura muitos anos, tá? Outra coisa, são pigmentos que você vai trabalhar e vai te facilitar muito o treino, mas muito, né? Porque aquilo flui, porque aquilo lá é uma coisa assim que você não se desgasta, você não tem trabalho com a tinta, né? Ela tá lá assim ao seu dispor. No entanto, tem também a segunda linha dessas aí que eu falei, que são a Van Gogh, que é uma excelente aquarela, a Cotman da Insorinilton, excelente aquarela, adoro essas duas, são as que eu mais falo, né? Eu sei que, perdão, existem outras como a Koi, né? Da Sakura, muitos artistas usam. Eu, particularmente, assim, já experimentei, mas não foi assim o que eu mais me identifiquei, né? Mas sei que isso é um pigmento legal. Então, com tudo isso, a Sennelier também, acho que, a Sennelier não, a Schmink, ela tem uma segunda linha também, acho que é a... E, pessoal, esqueci. Não sei, mas tem no e-book, tá? Me perdoem, o foco agora não é dar nome pra vocês, e sim, colocar a importância de você ter um material bom, se você realmente quer, né, se desenvolver nessa área da pintura de aquarela, pra que você não se decepcione de cara, pra que você não lute com o material, entendeu? Porque, por exemplo, tem pessoas que começam a pintar, e pintar aquarela num papel que não é papel pra aquarela, gente, é uma decepção instantânea. Aí você fica achando que é você, só que não é, é o material que... É você, porque você começou com o material errado. Mas, não é falta de habilidade, né? É simplesmente que você não escolheu o material certo, tá bom, pessoal? Então, pra quem tem dúvida, existe material, por exemplo, papel, existem blocos da CanSom para aquarela, não é um papel 100% algodão, que seria o ideal, né? Assim como as tintas pra profissional. Mas, ele é um papel 300 gramas, prensado a frio, com preparo na superfície pra água e pra tinta de aquarela. Então, tem várias possibilidades no mercado que você pode, sim, usar. Só não vá pintar aquarela num sulfite, né? Só não vá pintar aquarela num papel CanSom para desenho, porque você vai ter uma decepção, tá bom? Mesma coisa, rapidinho, vou falar pra vocês sobre os pincéis. Só que o pincel é assim, todo mundo falava antigamente, ah, precisa ser pelo animal, precisa ser pelo de Marta, né? Os pincéis de aquarela. Olha, realmente, é indiscutível. Eles são sensacionais. Mas, a gente encontra hoje pincéis sintéticos excelentes. Eu, né, que eu não gosto muito dessa coisa de judiar de animal, mas, também, acho que cada um na sua visão, com seus princípios. Eu tenho os meus. Eu uso o pelo sintético numa boa. Eu acho que os pincéis são excelentes. E tenho, sim, alguns de pelo natural, mas que eu já tenho, pessoal, há 25, 30. Tem uns que eu tenho há 40 anos. Então, não vou jogar fora, né? Simplesmente, não adquiro mais coisas assim. Mas, pra quem quer experimentar, é um super pincel que retém bastante água. Ele é gordinho, né? Eles têm uma barriga gordinha. Aquilo lá retém a água e a ponta bem fininha. Mas, os sintéticos também são assim. Então, não tem esse problema, tá? Então, isso que eu queria falar pra vocês hoje, pra deixar claro a questão do material. Pode tudo. Você pode experimentar o que você quiser e pintar com aquilo que te deixa mais à vontade. O importante é que nada disso possa barrar a sua criatividade. Porque isso, sim, é fundamental pra você desenvolver um bom trabalho na pintura em aquarela. A sua criatividade. E você pode ter criatividade ao adquirir o seu material também. Tá bom? Dentro das suas possibilidades. Tá? Era isso que eu tinha pra dizer. Espero que tenha esclarecido as dúvidas. Tenha esclarecido as dúvidas que vocês normalmente me perguntam, né? Pelo canal, pelo Instagram. E, se vocês gostaram, deixa o seu like. Se quiser ser notificado dos próximos vídeos também, baixa aí no sininho. Dúvidas, comentários, sugestões são extremamente bem-vindas. Tá bom? Muito obrigada, pessoal. E até o próximo vídeo.